E lá vamos nós! Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E é isso mesmo que vocês já leram. Vamos mudar. Vamos vir para um ambiente menor, porém mais silencioso. E aí vai dar para a gente atender e gravar. Vamos embora. Vamos embora que estou sozinha para fazer essa mudança. Esse aqui é o espaço que eu tenho. Espera aí que está meio desfocado. Esse aqui é o espaço. Agora o Ana quem está ali, acordou. Quando estão fazendo obra, ele acordou. E agora está o Epstein. Passei o paninho molhado, varri e deixei todo vazio. Tudo vazio, tudo vazio para poder botar a mesa e fazer as coisas. E aí tem um pequeno ser humano aqui. Não pode ver o espaço que passa esse carrinho, gente. A primeira coisa que eu trouxe eram os meus equipamentos, né, gente? Porque tem que ficar de olho, porque eu vou deixar a porta aberta. Nada disso eu comprei no Brasil, tá? E foi bem mais barato. Porque eu comprei pelo AliExpress, pela Shopee. Paguei menos que a metade do preço. Por exemplo, isso aqui foi R$60, R$80. Ah, mas você pagou taxa? Não, eu não paguei taxa. Eu comprei um de cada vez que vieram lá da China. Tanto foi de um de cada vez, então entrou aqui numa boa. E vou deixar o link aqui embaixo dos vendedores para vocês. Onde eu comprei e você quiser sentir mais segurança, é só ir lá. Vou falar bem rápido que eu estou escutando música e se não desmonetizar. Pera aí, porque eu estou escutando música, se não vai desmonetizar. Mas, gente, coloquei aqui o ring light. Eu gosto que ele fique em cima da mesa para poder gravar e também para poder usar como iluminação mesmo quando eu estiver fazendo unha. E vou mostrar para vocês uma maneira que eu fiz econômica. Porque para colocar o ring light em cima, eu teria que ter um braço articulado próprio para a mesa. Só que está muito caro, gente. Está na base de uns 200 reais. Eu não tenho como comprar isso agora. Então, eu fiz uma adaptação. Olha só como é que já está ficando, gente. A mesa aqui, a minha mesa. O ring light. Aqui eu tenho um vidro meu, que eu já tinha esse vidro e aproveitei. E coloquei um EVA. Está sujo, gente, mas é do pó. Ainda vou limpar, tá? E está ficando legal. Está ficando melhor do que eu esperava, viu? Por causa desse negócio de mudança, dessas obras que não tiveram fim. Esses problemas todos que deram de casa, eu parei de criar expectativa para as coisas. Então, sempre que eu vou fazer alguma mudança, eu falo, ah, vai ficar bom. E aí, conforme vai montando, eu vou ficando tipo, caramba, ficou melhor do que eu esperava. Porque, na verdade, eu esperava não ficar nem bom, entendeu? Mulher, alguns dias já se passaram, tá? A gente já arrumou a mesa, já colocou as coisas ali, já fiz uma bagunça na Amazona. E aí, o que acontece? Eu vou ter que ir bem devagarzinho com os atendimentos, porque meu banheiro deu problema de novo. E a gente vai ter que trocar tudo nele. Tudo. Então, não tem condições de eu atender muita gente, porque ele está dando problema, está dando infiltração. E conforme vai usando, está infiltrando essa parede aqui, ó. De novo. Já que aconteceu isso, eu vou fazer um limão com uma limonada, né? Eu já estava querendo voltar aqui para ativar para o YouTube, gravando aqueles vídeos de cabelo, gravando meus vídeos de maquiagem também. E eu vou aproveitar esse pedacinho aqui, ó. Que sobrou, eu vou fazer uma improvisação de penteadeira para poder voltar a gravar esses vídeos também. Ah, gente, eu nem ia gravar essa parte, tá? Eu ia só botar as coisas aqui e não ia falar nada. Só que daí eu lembrei que tem muitas meninas que são now designer, que trabalham com unhas, que também são maquiadoras, que também são cabeleireiras. E aí eu falei, cara, acho que isso aqui vai dar uma noção para elas, assim, de espaço. De repente tem um cantinho no mesmo tamanho que o meu, pequenininho. Não é gigante, é uma salinha que eu acho que é 3x3, tá? Ou é 2,5x2,5. Acho que é 2,5x2,5. Então, assim, é bem pequena, mas dá para vocês terem uma noção do que eu vou fazer aqui e usar aí também, entendeu? Se vocês escutarem barulho de ventilador, não repara. Acabei ficando com calor porque, olha, foi mais difícil do que eu esperava, tá? Por quê? Meu espelho, ele quebrou, ó. Tá, gente? Nesse negócio de mudança, ele quebrou. E aí, eu sei que não é bom ficar com espelho, unhas sem casa. Eu sei disso, gente, mas eu já joguei sal grosso, já fiz tudo o que eu tinha que fazer porque eu preciso, né? E tô sem verba para comprar outro. Eu tô sem verba para consertar o banheiro. Prioridade, primeiro é o banheiro. Quando tiver verba, primeiro é o banheiro. Quando der, a gente manda fazer o espelho, né? Então, vai usando, vai começando com o que tem, não é mesmo? Vamos voltar com o que tem. É isso, gente. Gente, aqui tá sem tinta porque eu não terminei, que quando, enfim. E aí, acabei que eu ganhei aí a minha penteadeira preta que eu sempre quis, né? Aí, esse fundo tá tudo, gente. Ó que chique. Ninguém diz, ninguém diz que tá com esses defeitos todos. Inclusive, tem vídeo aqui no canal de como eu fiz o espelho camarim, que agora não tem mais nada, né? Porque eu fiquei perto da vida quando rachou, arranquei tudo, fiquei com raiva que eu ia jogar fora. Mas depois a ficha caiu, a consciência caiu que eu não tinha como comprar outro, tá? Bom, gente, tá quase tudo pronto, né? E só falta colocar a cortina. Que eu nem ia colocar, ia deixar a cortina que tava. Mas como a gente tava puxando a cortina toda hora lá, que a gente usa lá no quarto, tava entortando o varão toda hora e aí eu troquei. Botei essa cortina pra lá e vou botar aquela cortina aqui, né? Já que aconteceu isso. E ela super combina também com o ambiente. Então vamos aproveitar e colocar a cortina. Aqui está a minha bela vista. E aí eu vou botar aqui a cortina. Eu queria que fosse uma cortina maior, que pegasse de uma parede ali a outra. Porém, né? Não tem, vou usar o que eu tenho. E ficou assim, gente. Lembrando que a minha janela, ó, ela vem só até aqui, ó. Tá? Ela é pequena. A janela é pequena. As únicas palavras que eu consigo usar pra descrever como é que ficou, é que ficou melhor do que eu esperava. Eu não imaginei que ia ficar tão bom, que ia ficar tão a minha cara, que ia ter tanto a ver comigo, que ia ter tanto a ver com a nova. A nova pegada aqui do canal, do conteúdo. Mas eu estou super satisfeita. Claro, tem que fazer alguns detalhezinhos aqui, uma pinturinha, um ajuste. Mas são só ajustes. E espero que esse vídeo te estimule a começar com o que você tem e se jogar. E, é claro, conforme fomos evoluindo aqui, eu vou mostrando pra vocês também, né? A minha evolução. E é isso. Um super beijo. Eu fico por aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto